Em Curitiba, Igor Cruza, André Bahia escora e Fabiano Ehler, completa de cabeça. Flamengo 1, Paraná 0. A reação do Paraná começa nesse escanteio. E Ávalos manda pro gol, 1 a 1. A Geu cobra a falta e o goleiro Júlio César falha feio. É a virada paranaense. Caio Cruza, Flávio Guilherme sobe pra fazer 3 a 1. Marquinhos arranca, tabela com Reinaldo, uma, duas vezes e enche o pé, 4 a 1. Novo cruzamento de Caio, cabeçada certeira de Marquinhos, é o quinto do Paraná. Felipe lança bonito, Fernando Diniz, ele cruza para Paulo Miranda. Diminuir para o Flamengo. É, mas o Paraná volta a marcar. Caio fecha a goleada com um belo chute. Paraná 6, Flamengo 2.